Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até fã, farararara Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Cadê as puta? Então galera, como vocês viram no vídeo passado Eu reagei ao novo clipe do MC Kevinho Só que o vídeo bloqueou, então eu postei lá no meu Facebook Se vocês não viram, o link do vídeo do Facebook tá aqui na descrição Aí hoje eu decidi reagir ele de trás pra frente Entendeu? Então se vocês gostaram do react de trás pra frente Já deixa seu like e se inscreve aqui no canal E já que o assunto é Kevinho Sábado agora vai ter paródia nova Kevinho e Leo Santana Ela encaixa Aí eu vou dar o play aqui Começou Caramba Caramba É fama Kevinho, eu já sei que você é famoso Cada vídeo eu tive mais de 100 milhões no mês Que fama, hein Satanás chegou Acho que vai repetir de novo Satanás chegou Lixo e o eclipse satânico aí Você acredita? A viagem Nossa filha da pu Você é louco, palavrão na música, você acredita? Chama Olha, quer ver? Falta lá Tá faltando o que, Matheus? Desempregada? Falta lá desempregada, tá falando É indireta pra alguém, hein? Falta lá desempregada Santa? Santa, querido? Falta lá Satanás chegou, agora Santa? Hum, tá estranho, hein? Ah, Santa Lagi Ah, Santa Lagi Participa Comigo na infância Onde? Em força Nossa, achei umas palavras boas, hein? Várias palavras subliminárias Santa, Satanás chegou Onde? Desempregada? Aonde coisa escrita? Nada a ver Eu vou esperar sair também a rabiola Vou fazer um de trás pra frente Se você quiser, deixa seu like, hein? Então galera, se vocês gostaram do react aqui Deixa seu like Que o YouTube me entrega meus vídeos pra vocês Se inscreva aqui no canal Não esqueça de ativar o sininho Que quando eu postar vídeo novo Pode deixar a reivindicação aí Ativa o sininho e deixa o like, hein? Minhas redes sociais estão aqui na tela Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau Fui